Um jovem foi preso hoje à tarde pela Polícia Militar na região sul de Londrina. Com ele, bastante droga foi apreendida. Policiais militares em patrulhamento foram até o Parque Ouro Branco, zona sul de Londrina, e prendendo Bruno Crispim, 20 anos de idade. Sendo autuado por tráfico, diante do relato que os policiais militares me passaram, de que eles teriam recebido uma denúncia de que naquele bar uma pessoa estaria praticando o tráfico. E teriam até dados características dessa pessoa. Chegando no bar, realmente encontraram o acusado, que possuía as mesmas características. Ele ficou nervoso no momento, tentou se esquivar do local, eles fizeram a abordagem. Com ele só foi encontrar dinheiro trocado. Mas os frequentadores do bar sinalizaram para os policiais de que a droga estaria escondida no lado de fora e que ele realmente estaria praticando o tráfico ali. Fizeram uma busca, encontraram duas porções de maconha escondidas, esse dinheiro, e deram voz de prisão a ele, foi trazido até a delegacia, ou nós estamos autuando por tráfico. Bruno Crispim tem várias passagens pela polícia e estava usando uma tornozeleira por assalto. A tornozeleira dele está com bateria descarregada, ele alega que esqueceu de carregar, mas não há mandado de prisão quanto a isso ainda em vigor. E ele está sendo autuado por tráfico, a tornozeleira vai ser retirada e o juiz vai ser comunicado. O preso não quis conversar conosco. Ô Bruno, estava traficando essa droga, mas para que que era, filho? Hein? Estava falando agora de boa com a gente aqui? Os caras abandonaram, sei lá? O preso não conversa não, né? Se reservou no direito de permanecer calado, mas foi autuado em flagrante.